Música 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 Eu vou seguir, eu vou seguir Eu vou, eu faço de ti Eu vou, eu vou, eu vou pegar, eu vou limpar Saia, senhora, estima Música Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu O espaço em ti Eu vou levar Eu vou te ver Eu vou aproveitar É agora E aí Se este gostaria Eu vou descansar Agora No prazo de Jesus No prazo de Jesus A tua voz E agora é a sua voz